Ô, molecada, vamos falar de acertos? Vamos falar de acertos. Eu já comentei hoje de manhã, mas quero voltar ao tema, porque é importante. No sábado, houve o evento petista de oficialização da pré-candidatura de Lula. Então, agora, o Lula é o pré-candidato do PT. Todo mundo sabia que ele já era, né, gente? Quando ele deu a entrevista pra mim, o primeiro de abril do ano passado, ele já era o candidato, obviamente. E antes disso até, né? E ele dizia assim, ô, Reinaldo Zevedo, você que tem seus óculos vermelhos, que eu tenho os óculos vermelhos, então, eu não quero assumir que eu sou o candidato. Mas era o candidato. Ele dizia, não sei se você... Era o candidato. Pré-candidato. Mas agora é oficial, é pré-candidato. E fez um discurso. Grande. Correto. Correto do ponto de vista estratégico. Veja só. Eu não tô entrando no... Tem coisa ali com a qual eu não concordo. Aliás, eu deixei isso claro no meu texto de hoje no UOL. Por exemplo, a leitura que o Lula fez da Petrobras, eu não concordei. Eu não acho que o preço dos combustíveis derive das escolhas que a Petrobras fez depois que o PT deixou o poder. Não, sem dúvida. A Dilma reteve o reajuste dos combustíveis um tempão. Mas isso deu um prejuízo grande pra Petrobras. Também. A Petrobras também... Ah, não. E também é mentira que o bolsonarismo conta que a Petrobras mergulhou no caos por causa... Também é mentira. Tudo ali é atrapalhado. O Lula disse que a Petrobras precisa de defesa. Bom, uma empresa que tem um lucro formidável de quase 4 mil por cento que a Petrobras teve em um trimestre, mediante outro, em um ano, acho que não, né? Não é ela que precisa de defesa. Talvez os brasileiros precisem se defender dessa política. Então, assim, eu não concordo com a abordagem que ele fez. Essa abordagem, algumas outras ali na área econômica. Agora, com a devida vênia, essa não é a questão relevante. Lamento. Lamento. Essa não é a questão relevante. Eu digo isso, Fábio Kubos, faz tempo. A questão relevante para qualquer candidato que se oponha a este governo, desde que haja disposição de se opor, a questão relevante tem nome conhecido democracia. Essa é a questão relevante. E por que, meu querido Montalvão, quem é Montalvão? É o Bruno. E por que, meu querido Montalvão, a terceira via se perdeu aí durante tanto tempo e ficou porque não viu, óbvio, que era fugir da quimera da dupla negação, nem Lula, nem Bolsonaro. Não existe nem-nem. Existe um nem. Nem autoritarismo, nem ditadura, nem golpe. Existe um não essencial. A não-democracia. E aí os demais se alinham com a democracia e depois vão brigar. Ora, depois vão brigar. Porque as pessoas têm gostos diferentes, estranhos. O Bruno torce para o Botafogo. Hoje eu estou feliz. Olha que milagre. Ah, é? O que aconteceu hoje? Eu nem sei. Ganhamos do Flamengo, ontem. Ah, é verdade. É verdade. Mas o Jesus já falou que não volta, viu, Fábio Kubos? Não quero saber mais de você. Jesus. Atenção, Jesus não voltará. Vamos tirar do contexto. Corte tirado do contexto. Jesus não voltará. Olha aqui. Então, ficou assim, não, tinha um caminho, democracia. E depois você se divide. Isso demorou a ficar claro. Demorando a ficar claro, demora a ter resposta. O Lula e o Alckmin fizeram um discurso exato ontem. Preciso. Correto. Aliás, Kubos, a melhor frase, a mais sintética, foi a do Alckmin. Há momentos em que, antes de uma aliança determinar a sua missão, é a própria missão que determina a aliança. É, hein, tio rei? É. É isso mesmo. É preciso fazer tal coisa. Isso determina a aliança, mais do que as afinidades eletivas daqueles que se juntam. Há divergências entre Alckmin e Lula? Houve? Azar? Sim. Agora, ambos entenderam que se chegou a um estágio tal. E eu concordo que essas alianças nem tão esperadas acabam necessárias. Ah, então é isso. Você está fechando com a candidatura? Não, eu estou falando para a terceira via. Eu estou falando para a terceira via dar esse não essencial ao militarismo, ao golpismo, à truculência desde sempre. E dizer, é democracia a perspectiva. E dentro da democracia, então, você estabelece. Você faz as suas escolhas. Por isso eu acho que a escolha está certa. E aí o próprio Lula disse Sim, queremos unir os democratas de todas as origens e matizes das mais variadas trajetórias políticas de todas as classes sociais e de todos os casos religiosos para enfrentar e vencer a ameaça totalitária o ódio, a violência, a discriminação, a exclusão que peça sobre o nosso país. E eu acho que está certo. Eu acho que essas coisas estão em curso mesmo. O que eu posso fazer? Eu vejo isso acontecer. Como é que eu posso conviver? Nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos falar a respeito no programa. Como é que eu posso conviver com militares que ficam dando dictates para tribunal eleitoral? Que história é essa? Que farra é essa? Que patoscada é essa? Depois da redemocratização no 34º ano da Constituição de 88 eu tenho agora que conviver com militar dando ordem, dando bronca mandando ofício. Por quê? Porque foram ali convencidos por um capitão arruaceiro de que o Brasil está aí qual o risco que o Brasil corre? Senhores do Exército qual o risco? Só se for o risco de o Lula reequipar de novo o Exército como reequipou quando era presidente? Qual o risco, Marinha? Só se for do Lula de novo investir como investiu no submarino com a propulsão nuclear? Qual o risco, Aeronáutica? Só se for de comprar mais caças para vocês para vocês para o Brasil Por que vocês querem ser tutores do Brasil? Que democracia tem militares como tutores? Isso não existe nas democracias Então essa de fato é a questão essencial E portanto superar as divergências em nome dessas questões é importante Ah, mas eu notei ali no discurso do Lula que ele não pretende ele quer parceria com o setor privado mas não pretende privatizar É, o PT não é um partido privatista Por um acaso o PT por um acaso o PT tem uma história ligada à privatização? Não que eu saiba Os trinta e poucos quarenta e poucos eleitorados que o PT tem uma parcela considerável concorda com essa proposta E é uma das propostas aceitáveis do Brasil gosta você ou não Ah, eu não gosto eu quero privatização Tá, qual? Se é a do Paulo Guedes se a discurseira privatista compensa os ataques à democracia você faz a sua conta aí A conta que o Lula tá fazendo e que o Alckmin tá fazendo é outra Você não precisa concordar com isso Agora, quando eu chamo de acerto de discurso o acerto de discurso está em colocar em primeiro plano a democracia que está ameaçada é bom ficar claro ponto final está ameaçada é preciso que isso esteja na consciência das pessoas Ah, isso é um juízo subjetivo Não Isso agora está sendo documentado devidamente Então, acho sim que ambos acertam quando colocam as divergências de lado E de resto Fábio Bruno Privatizar não privatizar isso depende sim de equilíbrio político Se você não souber com que forças você conta você também não sabe o que vai conseguir fazer Ou o Paulo Guedes prometeu um trilhão em privatizações Cadê? O que se fez de relevante aí é a tentativa de vender o controle da Eletrobras Não é? E se fez isso usando uma privatização Mandrake cartorial atendendo a demandas de alguns tubarões ou seja na prática é a antiprivatização E no mais Lula falou em respeitar e Alckmin também em respeitar as instâncias decisórias dos poderes me parece que isso é fundamental dado o momento que nós vivemos Então acho que foi sim um acerto E aí